Música Pessoal, a Câmara dos Deputados está votando nesse exato momento, a discussão está no plenário relativa à prorrogação do auxílio emergencial para o povo brasileiro até o mês de dezembro. É extremamente importante que você compartilhe essa live, eu peço a sua ajuda para a gente poder mobilizar todos os deputados federais para votarem a favor da prorrogação do auxílio. Então eu entrei aqui ao vivo, não estava prevista essa live, para realmente pedir o apoiamento de vocês para a gente conseguir essa prorrogação. Atenção, tem muita gente defendendo que deve se acabar logo com o auxílio, dizendo que o povo precisa de trabalhar. Eu concordo que as pessoas precisam trabalhar, mas é preciso ser dado condições dignas para essas pessoas, para que eles possam trabalhar sem correr risco de vida. Não é todos que podem estar na rua para trabalhar, a gente sabe disso. Além do mais, a gente está iniciando aí um período de recessão econômica, de desemprego, de queda na renda, infelizmente. Não adianta tampar o sol com a peneira. Um período também onde a fome vai, infelizmente, tudo indica que vai voltar a ser um dos maiores problemas do nosso país. Nunca deixou ser um problema, mas agora tende a ser um problema ainda maior. Então, repito, neste momento, a Câmara dos Deputados vota a prorrogação ou não do auxílio emergencial. E não vem com a ladainha para mim de que Ah, é preciso responsabilidade fiscal, isso e aquilo. Corta gasto. Eu concordo com a responsabilidade fiscal, com gasto consciente, mas enquanto tiver político vagabundo roubando o dinheiro do povo, 5 milhões na casa de um secretário, 1 milhão na casa do outro, enquanto estiver roubando, é porque não está faltando. A gente precisa primeiro combater a corrupção, acabar com a mamata. E depois a gente vai, se for necessário, pedir a colaboração do povo. Mas enquanto tiver político safado roubando o dinheiro do povo, ninguém vai vir aqui falar em cortar benefício ou em economizar não. E para finalizar, eu vou voltar mais tarde com o resultado. Quero só dizer para você, não é esmola, não é favor, é o seu dinheiro. Talvez seja um das pouquíssimas vezes na história que um pedacinho do que você paga de imposto está voltando para o seu bolso. Então, eu peço que você senta o dedo, compartilhe essa live. Repito, sendo votado neste momento na Câmara dos Deputados a prorrogação do auxílio emergencial para até o mês de dezembro. Adivinha quem está contra aqui? Partido Novo, para variar. Eu não sei o que é que esse povo tem. Parece que esse tem um ódio de povo, de pobre, que eu nunca vi igual. Então, nesse momento, sendo votado, compartilhe a live, pressione o seu deputado. Se for aprovado, depois a matéria vai para o Senado. Aí vai ser a hora da gente pressionar os senadores também para que exposte para o presidente que ele sancione e, enfim, vire lei. Se a pandemia acabar antes, a gente pode propor uma revogação, um novo projeto de lei, dispondo em contrário. Se a pandemia acabar antes e se provar que o povo não está precisando do auxílio. Enquanto precisar, vai ter a minha defesa. Valeu? Assim que encerrar a votação, logo em seguida eu volto para dar o resultado para vocês. E para finalizar, quero dizer só mais uma coisa. Nós vamos divulgar o nome e como votou cada deputado. E para finalizar, quero dizer só mais uma coisa. E para finalizar, quero dizer só mais uma coisa. Obrigado.